E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no Minecraft sobrevivendo com o Mano Lipão 2 Dilhões, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio galera por esse mundo sem fim galera, esse aqui é o mundão, eita já dei spoiler. Um mundão sem fim, e gente hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia do que? Sobrevivendo com o Mano Lipão aqui do Playstation 4, e manos toda quarta e domingo sai episódio, e muito obrigado a todo mundo que sempre está aqui apoiando com muitos joinhas gang, vocês são simplesmente ó, pesadão, pesadões né, vocês são pesadões, literalmente. E galera, hoje é um episódio muito especial aqui no meio da semana, eita, eita, eu acho que todo mundo já viu. Gente, olha só o que eu estou mostrando aqui para vocês, ali embaixo, olha só o que tem, é o sensor de luz do dia, né, o sensor solar, e também tem um monte de lâmpada de redstone. E vocês falam, Lipão, você vai começar a mexer hoje com coisas automáticas? Quem sabe, quem sabe, certo galera, quem sabe eu vou começar hoje a mexer com coisas aí mais automatizadas. O sol já está ó, é saindo, e quando o sol sai, a luz desliga galera, a luz acende, vocês vão ver aqui que a luz vai acender, ali já tem um poste que está ligado, mas aqueles dois postes ali gente, estão desligados, e é para eles acender daqui a pouquinho. Acendeu gente, na boa, hoje eu vou focar aqui um pouquinho nessas construções aqui com coisas automáticas, e também gente, hoje eu vou fazer um episódio de exploração, e a exploração de hoje vai se saber aonde, gangue, lá pelo Nether. Então pessoal, seguinte, eu vou dormir, todo mundo já deu para ver que o sensor funcionou, ó, bagulho que funciona filhão, porque, olha só gangue, aqui está o sensor do solar, ó, eu coloco ali o modo noturno, aí quando fica noite, o sensor liga, né, e aí acaba a lâmpada acendendo. E gente, eu quero ver todo mundo aqui embaixo bombando os joinhas, vamos hoje bombar esse vídeo de like, então enquanto o meu personagem dorme, é o momento para você deixar o likeão, deixou o likeão aqui embaixo? Então, é nóis, vamos ver quantos likes a gente consegue no episódio de hoje, ó, não vou nem colocar meta nem nada, quem é aí da gangue já deixa aqui embaixo o likeão. Bom, e gente, hoje eu vou explorar o Nether, estão ligados que eu fiz aqui, ó, o início da nossa mini cidade, olha isso gente, aqui, aonde está esse chão gigante de pedras, eu vou fazer a nossa mini cidade, só que ainda falta eu completar esse chão, gente, aqui ó, aqui vai ser tudo chão filhão, eu vou fazer uma cidade gigantesca, é, gigantesca não, mas a mini cidade, né, então, já que a mini cidade não pode ser gigante, né, então vai ser a mini cidade, né, não vai ser tão gigante assim não, gente, e falta ainda eu completar, gente, porque acabou os recursos, né, não, só que eu notei que está nascendo muito mob aqui, gente, e a única solução para não nascer mais mob é iluminando essa região, e aí eu pensei já em fazer os postes aqui da nossa mini cidade, pelo menos nessa região que eu comecei a construir, então, gente, vamos lá fazer os postes mais automatizados, vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou já com lâmpada, sensor, bloco de redstone e pistão, isso aqui eu já tinha no meu baú, já tinha recursos, então acabei fazendo, e é isso que a gente, é, precisa para fazer esses postes mais automáticos, eu vou guardar isso, gente, vamos fazer o seguinte, vamos guardar isso daqui, meu filho, é, nesse, num baú, esses itens aqui para fazer os postes automáticos, e eu vou lá no Nether, aí vocês falam, Lipão, você vai no Nether fazer o que, meu filho? Gente, eu vou lá no Nether, porque lá a gente consegue bastante quartzo, e esses postes estão feios, eu tenho que fazer uma decoração aqui para esse poste, então hoje eu vou fazer uma decoração de quartzo, é, nos postes, e também eu quero coletar muito quartzo, pessoal, para eu, nossa, tem um esqueleto ali, filho, tem um esqueletinho, é, muito quartzo para fazer uma decoração aqui, gente, no meu mundo, aqui, principalmente da nossa minicidade, oba! Nossa, mano, não vou nem chegar perto do meu celeiro gigante, tem muitos animais ali, gente, eu estou frito, tem muitos animais, e aí, vocês se lembram de que está o portal do Nether? Olha isso, gente, faz tempo que eu não chego aqui, hein, pesado, hein, pesado. É, aqui tem um pouco de slime, ó, slimeball, slimeball, eita, eu ia levar água para o Nether? Não adianta, não adianta, galera, não adianta levar água para o Nether. Quero ver quem se lembra aonde estava o portal do Nether. Agora vocês já estão ligados, né? Olha só, muita gente nova entrou aqui no canal, depois que eu voltei aqui para o Playstation 4, e muita gente não sabia que eu tinha um portal. E sim, gente, eu tenho o portal do Nether. Olha só, mano, let's go! Já vou até comer um pouso mesmo aqui. Gente, olha a sorte que eu... Eita, tá pegando fogo, bicho! Eu tinha que ter pegado a água. Só que não, galera, só que não. E, gente, estão ligados que eu tenho um pouco de sorte aqui no Sobrevivendo, né? Sobrevivendo comigo! Sobrevivendo! Vem sobreviver comigo aí, filhão! Vou me esconder... Eita! Se esconde aqui do... Do, 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 do... Como que é o nome do bichão mesmo, meu filho? Eu até me esqueci, galera, velho. Eita, nós! Tô doido, galera, tô... Nossa senhora, velho, tô maluco aqui, gente. Nossa, esse bicho é muito forte, galera. Você é louco, que bicho chato. Daqui a pouco vem o Ghast aqui também. Então, gente, eu consigo achar a mansão da floresta. Já consegui achar a mansão da floresta. E quando eu fiz o meu portal do Nether, eu nasci do lado de uma fortaleza, pessoal. Eu nasci aqui, ó, do lado de uma fortaleza. Eu tô louco pra... Pra espolarar, mas ele não vai deixar, mano. O Blaze... É Blaze, né? O Blaze não vai deixar. Nossa, gente. Bagulho é doido, mano. Vai lá pra vocês, hein? Eu tô com roupa aqui de... De Iron, mas é pouca roupa. Gente, eu tinha que... Eu não tenho carpet table, né? Eu tinha que... Nossa, ele vai apagar esse... Ele vai apagar esse portal ainda. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eita! Mano, é o ataque de Blaze! No PC, quando eu jogava, gente, não era tipo um ataque tão monstruoso, igual tem aqui no PlayStation 4, gente. Toda vez que eu venho pro Nether, o bagulho é louco. É louco demais mesmo, fio. Agora que caiu a ficha que eu nem bloco não peguei. Enfim. Vou pegar um pouco de bloco aqui, gente. Nossa, beleza, o Ghast. Beleza, Ghast. Boa. Boa, Ghast. Boa. Tu é muito bom, mano. Tu é um bicho muito bom, né, Ghast? Nossa, beleza. Beleza, manos. Aqui no Nether é um bagulho louco, hein? Ah, moleque, corte. O bagulho é louco demais. Nossa, mata ele. Boa. Nossa, a galera tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo demais. Nossa, gente. Mano, eu vou... Eu vou acabar morrendo aqui, gente. Meu Deus, aventureiras do Nether. Eu acho que vocês já estavam com saudade das aventureiras do Nether, né? Vocês estavam com saudade, mas eu... Não tava não, galera. Eita, eu tinha que jogar a bola de fogo pra cima dele. Nossa, mano. Esse bichão é forte, hein? Esse aqui é o bichão, galera. Agora você vai ficar sem saída. Yes. Yes. Acabei de matar, galera, o Ghast. Nice demais, velho. Eu acho que eu já tinha eliminado o Ghast quando eu voltei aqui antigamente, velho. Chama, filhão. Esse Ghast tá nervoso, galera. Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso. Agora, pelo menos, eu vou conseguir pegar um pouco de quartzo, né, gente? E quartzo vai ser importante pra gente fazer a nossa decoração. Bom, eu tô ligado que picareta de diamante ou de ferro, eu acho que não muda muita coisa, né, gente? O tempo aqui do Nether é um pouco lento mesmo. Ainda bem que eu me lembrei de pegar pão hoje, hein? Ainda bem que eu fui na padoca antes de vir aqui pro Nether. Emoções do Nether. A galera aí, onde no canal, com certeza já tá lembrado dos episódios que eu fiz no Nether. Olha aqui as tochas, gente. Aqui eu já fui aqui. Nova. Mano, é só explosão. Gente, hoje eu acho que eu não consigo... Mano. Boa, filhão. A bola. Olha a bola. Nice. Eu tinha que ter feito isso desde o começo, gente. Lançar a bola... A bola de fogo do Ghast pra cima dele. Rebater a bola. Aí, ó. GG. E, gente, hoje tá sendo um pouco complicado. Eu explorar aqui esse Nether. Tá sendo um pouquinho difícil. Fala pra vocês, hein? Só de quebra mesmo. Mas vamos nessa, galera. Eu vou pegar bastante quartzo. E vou aproveitar também, gente, e pegar um monte de Glowstone. Ah, moleque. Mano, tem bastante... Tem bastante quartzo aqui. Agora eu tô numa região um pouco mais tranquila, digamos assim. Eu, pelo menos, espero, gente, que não venha nenhum Ghast. Tinha dois Ghasts, galera. Um do lado do outro ali. Acabei de ver dois Ghasts novamente. Eu não sei de onde que nasce tanto Ghast, véi. Nossa, mano. Agora não é Ghast, não, fio. Agora é uma parceira. É o Blaze, né? Nossa, é Ghast ainda, mano? Nossa, gente. Vamos rebater, vamos rebater. Rebate, fio. Boa, rebate, meu parceiro. Ah, moleque. Rebate, limpão. Boa, rebate. Rebateu. Eita, fio. Só que não acerto, gente. Mano, o Nether está em chamas, gente. Olha isso daqui, pessoal. Está em chamas total. Eu tenho que... Mofa, meu. Agora vai, ó. Nó. Eita, nó, gente. Não dá, não, fio. Fá. Gente. Acabo de sair desse submundo. Mano, esse Nether aqui é muito tenso, véi. Eu já nasci do lado da fortaleza, gente. Nasci do lado da fortaleza. Um dia eu queria construir a minha própria fortaleza, saca? Olha só que mundo bacana, gente. Esse meu mundo, ó. Muito fish. Muito fish. Então, gente. Eu quero muito construir a minha fortaleza um dia. Em cima de alguma montanha e tal. Vamos ver se eu consigo. Eu queria muito fazer a minha própria base também no Nether, gente. A minha base para me defender e tal. Lá dentro eu ter baús. Ter tipo um espaço meu, saca? Vamos ver se eu consigo fazer também daqui a algum tempo. E, gente. Vocês podem ver que aqui, ó. Tinha um monte de... Tinha uma montanha. Eu já acabei, ó. Vim limpando essa montanha. Porque esse lado aqui vai ficar exatamente igual este lado aqui, gente. Olha só. Bem retinho. E muita gente gostou. Muita gente gostou dessa... Dessa ideia aqui. Muita gente também deu ideia de eu fazer bloco preto. Eu me lembro que teve um escrito que comentou para eu fazer bloco preto para eu fazer, tipo, os detalhes. Também teve gente que falou para eu colocar água lá daqueles outros lados. Para, tipo, fazer uma cachoeira. Teve gente que deu a ideia de eu fazer uma fonte de água bem no meio. Aqui dessa minha mini cidade. E eu gostei, galera. Eu gostei da ideia de fazer uma fonte de água, né? Uma fonte de água. Só que, gente, para eu fazer uma fonte de água, a cidade já precisa estar toda ela definida para ser bem no meio. Então, falta deixar todo o chão, né? Expandir todos os blocos. Gente, já consegui fazer aqui o que eu queria. É lá no Nether. Foi uma passada rápida mesmo no Nether. Só para a gente pegar alguns recursos. Certo, gangue? E 18 quartos. Mano, esse quartos é muito bonito, velho. Muito bonito. Só que, infelizmente, ele não rende muito, velho. Ele rende pouco. Rende pouco quartos. Pouco quartos, meu. Vou fazer aqui o... Vou fazer o... O... Caraca, mano. Cadê? Opa. Posso fazer bloco de carvão? Bloco de carvão, mano, né? Pedras luminosas, gente. E em cima da pedra luminosa, eu tenho que colocar aqui um sensor de luz do dia. Aí eu venho aqui, ele fica azul porque ele está ativado no modo noturno. E aí, quando fica a noite, essa pedra luminosa, ela acende. Só que aqui, gente, eu fiz um negócio com... Com... É... Bloco de redstone e também com pistão. Vocês podem ver que aqui eu estava fazendo alguns experimentos aqui em off. Com redstone e tudo mais. Aqui eu coloquei o pistão, gente. Mas... Deixa eu ver o que eu fiz aqui em cima mesmo. Mas não tem necessidade eu colocar o pistão. E também está colocando bloco de redstone. Hum... Boa. Aqui eu acho que está invertido. Ó, boa. Desligou. Aí, assim que ficar noite, esse poste aqui acende. Só que, galera, eu posso fazer uma decoração nele. Eles falam, Lipão, qual decoração você pode fazer nele? Boa. Aqui, ó. Olha só, gente. Manos, já pensou eu com um postezinho assim, ó? Humildão, fi. Assim, ó. Boladão, ó. Boladão, boladão. Calma lá. Só que vai faltar quartzo, gente. Pô. Vai faltar quartzo. Vocês acreditam? Só que pelo menos um poste principal eu vou fazer, manos. Gente, opa. Aqui ficou errado. Opa, aqui ficou errado, hein? Deixa eu consertar isso daqui pra não ficar... Nossa, gente. De qualquer jeito. Escada é uma coisa que não combina muito bem comigo. Aí. Olha isso, gente. Aqui o postezinho um pouco mais... É... Mais top mesmo. E eu posso tirar isso aqui. Eu posso fazer... Cadê o cercado aqui de... De pedra? Eu precisava de cobble. Eu precisava muito de cobblestone, gente. Cobble. Vamos pegar um pouquinho de cobble. Eu posso pegar cobble? Aqui, meu fio. Tem calma. Não, depois eu reponho aqui, ó. Aê, moleque. Então, gente. Eu só vou ter quartzo pra decorar um poste desses automáticos. Até fiz em off aqui pra... Eu tava testando. Tava achando alguma forma bacana pra fazer. E agora a gente vem aqui... E faz esse muro de pentregulho. Coloca aqui. Ó, esse aqui vai ser o poste um pouco mais gigante. Aí fica a noite, acende. Olha que bonito, gente, o visual com o quartzo. O quartzo é o bloco mais bonito de todos. Eu vou transformar esse quartzo, todo ele em... Em escada mesmo. É... Três, quatro, cinco, seis. Eu vou conseguir fazer uma escada... Não, quatro. Faz o conjunto, né? Quatro. Beleza, meu. Beleza. Então, gente. Esse aqui vai ser o poste principal. Eu vou fazer os postes nos lados, né? Eu vou fazer um poste ali. Um poste ali. E mais um ali. E outro ali, gente. Fechado? E esse daqui... Eu vou deixar aqui. Eu vou pegar um pouco de pentreg pra fechar isso. Então, galera. Meu objetivo é fazer aí, no mínimo, uns... Uns cinco postes. É... Uns cinco postes aí de... Automatizados. Pro nosso mundo aqui ficar legal. Essa nossa minicidade já ficar um pouco mais iluminada. Fechado, gang? Então, deixa eu só fechar. Essa parte aqui. Pra ficar chato. Fica bonito, fica bonito, fica bonito, fica bonito. Quebra aqui. Boa, gente. Pô, esse poste tá aprovado. Então, eu vou fazer um poste assim. Depois, eu vou reposicionar esse de lugar. E os outros, eu posso fazer assim, gente. Só que antes... Deixa eu ver como que eu posso fazer. Posso fazer, ó. Isso. Boa. Manos, o nosso primeiro postezinho aqui já tá tomando forma. E... Let's go. Aí, olha. Precisa tá apagado, filho. Precisa tá apagado. Só que, gente... Se eu for fazer, tipo, um poste, ó. Pesadíssimo, igual esse, né? Bastante... É... Bastante potente. Eu vou precisar de bastante recurso, mano. Você já tá ficando de noite de novo. Fiquei um tempinho aqui pensando. Obviamente, eu não vou fazer um poste muito... É... Muito... Eu não quero fazer um negócio muito simples, gente. Tá ligado? Um bagulho muito simples. Vai ficar meio feio. Bom, deixa aqui embaixo ideia. Eu sei que tem muitas dicas, ó. Se eu deixar aqui, ó. A luz solar, ele acende. É... Aí, o modo noturno, ele acende só de noite. Então, galera. Eu não manjo muito de fazer poste. Não manjo muito de decoração. Aqui no Minecraft. Então, manda aí sugestões, ideias pra mim. Certo? Eu acho que assim... Ó, tipo um poste assim. E um ali do outro lado. Bem na frente do celeiro. Vai combinar muito. Porque aí fica o mesmo tom de madeira do celeiro. E vai combinar demais. Eu pensei em fazer alguns detalhes, gente. Aqui, por exemplo, ó. Vou detalizar aqui, ó. Aí, ó. Pô. Assim fica nice demais. Gente, vamos lá fazer mais um poste igualzinho a esse aqui desse lado. Eu vou tentar fazer mais um pouco dessas placas. Esses sensores de luz. E vamos nessa, pessoal. Desfeito. Eu só tenho que colocar depois a lâmpada, gente. Olha só. Mano, o mundo vai ficar legal. Agora eu tô gostando porque... Eu já tô planejando o mundo, gente. E fazendo a decoração nele desde o começo. Junto com a construção principal dele. Gente, lá no fundo os postes já estão funcionando. É... Quando começa a noite, os postes, ó. Já começam a ligar, gente. Pô. Isso é top demais. Porque nem dá tempo de nascer. Mob. Os postes já, ó. Ligam, galera. Show de bola. Então eu vou completar aqui os postes. E volto com vocês assim que eu tiver finalizado tudo. Ufa! Galera, deu trabalho. Mas finalmente consegui completar e finalizei todos aqui esses postes. Só poste, ó. Nervoso, gangue. E, gente. Aproveitei. E também já completei aquele pedaço ali com pedras, né? Pedras lisas. E, gente. Eu sei que ficou muito poste aqui no meu mundo. Só que é o seguinte. É... Eu vou expandir esse calçadão até lá no fundão. Até naquela muralha, gente. Inclusive, muita gente falou pra eu desmanchar a muralha. Mas eu não vou fazer isso daí, não, gente. Eu vou manter a muralha de pé. E, gente. Esse calçadão vai ir até lá no fundão. E esses dois postes aqui. Eu vou levar eles lá pro fundo. Beleza, gangue? Pra não ficar tanto poste, assim. Mas, na boa, gente. Eu achei que ficou bacana. Olha só o poste principal. Esse poste não vai ficar no meio, não, gente. Eu só coloquei ele aqui pra deixar o enfeite com o quartzo. Já que eu peguei quartzo no começo do episódio. Certo, gangue? Então, o poste ficou assim, simplesinho. Tá apagado e ele só acende de noite. Pra economizar energia. Certo? Então, galera. Nosso mundo tá tomando forma. Mano, olha que top, velho. Eita, nós muito top, gente. Eu gostei. Eu gostei. Comenta aqui embaixo se vocês também curtiram esse episódio. E não se esqueçam de me deixar aqui embaixo também dicas. Vamos ver os postes acendendo, galera. Vamos ver os postes acendendo. Gente, vamos ver se poste acender. Porque já tá ficando de noite. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes, galera. 6 postes ao total. Depois, eu acho que eu vou espalhar algumas tochas. Se for preciso. E eu tô pensando em mudar o estilo... Boa, acendeu. Olha que top, gente. Eu tô pensando em mudar o estilo dos postes. Pra não ficar tudo o mesmo. E na boa, gente. Eu vou deixar todos os postes de quartzo. Todos os postes vão ficar de quartzo. Porque isso aqui ficou muito top. Olha isso daqui, gente. Mano, ficou top demais. Então, quem gostou desse episódio aqui hoje de decoração barra exploração no Nether, já explode aqui embaixo o likeão. E seguinte, quem é novo no canal e tá perdendo aqui os vídeos de Minecraft, desça esse vídeo e clica no botãozinho vermelho aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo. Certo? Um abração do mano... Lipão. Até a próxima e... Fui!